Agora eu vou para o artigo 148, já tô puto, tô puto hoje, já tô puto, diminuo um pouquinho, diminuo um pouquinho. O artigo 148 traz o crime de sequestro e cárcer privado. Sequestro e cárcer privado. Rogério, mas sequestro e cárcer privado não são comportamentos sinônimos? Não. Tanto no sequestro quanto no cárcer privado, eu tenho privação da liberdade da vítima. Ótimo. É que no cárcere privado, a privação da liberdade se dá mediante confinamento. Então vejam, eu privar a vítima da sua liberdade de locomoção num sítio, ela não pode sair de um sítio, isso é sequestro. Agora, se eu privar a liberdade da vítima num cômodo, num quarto, isso é cárcer privado. Estão repetindo? Privação da liberdade sem confinamento num sítio, sequestro. Privação da liberdade com confinamento num cômodo, isso é cárcer privado. Errou o legislador, imagino eu, punindo sequestro e cárcer privado com as mesmas penas. O cárcer privado é mais grave. Tem confinamento. Já que o legislador não prevê penas diferentes para sequestro e cárcer privado, que atue o juiz na individualização da pena. Magistrado, quando você estiver diante de um cárcer privado, considere esse confinamento na fixação da pena base. Tá ok? Tá ok? Jóia? A pena é de dois a cinco anos. É o antigo crime de rapto. É o antigo crime de rapto que estava previsto no artigo 219 do Código Penal. Foi revogado que o que antes era rapto, hoje é sequestro qualificado pela finalidade libidinosa a pena de dois a cinco anos. O antigo crime de rapto. O antigo crime de rapto, artigo 219. Agora, olha só. Responde pelo artigo 148, parágrafo 1º, inciso 5. Responde pelo artigo 148, parágrafo 1º, inciso 5. Aquele que sequestra vítima ou pratica cárcer privado com fins libidinosos, se ele efetivamente pratica atos libidinosos contra essa vítima, o que seria mero exaurimento do crime, configura delito autônomo, por exemplo, estupro. Tá ok? E ele vai responder pelos dois crimes em concurso material. Vai responder pelos dois crimes em concurso material. Entenderam as dicas? Hoje eu resolvi dar dicas a respeito do artigo 148. Eu quero terminar as dicas alertando. Cuidado que eu tenho forma especial do delito de sequestro e cárcere privado na Lei de Segurança Nacional. Eu tenho forma especial de sequestro ou cárcere privado no Código Penal Militar. Aqui estão me perguntando, Rogério, ele vai responder pelos dois crimes? Sim. Quais dois crimes? Ele vai responder pelo delito de sequestro ou cárcere privado, qualificado pela finalidade libidinosa, mais o crime de estupro. Rogério, mas não é bisinídem? Não. Porque aqui eu estou punindo mais gravemente o delito de sequestro ou cárcere privado diante da finalidade dele. A concretização do ato configura crime autônomo. Configura crime autônomo. E eu não estou valorando duas vezes o mesmo fato em prejuízo do réu. Eu estou valorando fatos distintos, bem jurídicos e independentes, com penas autônomas. Tá joia? Tranquilo? Então, estas foram as dicas que eu queria dar pra vocês hoje. Amanhã, eu quero falar com vocês sobre o crime do artigo 149. Dar dicas a respeito do crime de redução à condição análoga de escravo. Tá ok? Então, pessoal, obrigado pela atenção. Vocês estão me acompanhando nas redes sociais. Vocês estão vendo que eu estou colocando vídeos rápidos no Instagram, no Twitter, no Facebook, falando de execução penal. Eu quero colocar mais de 200 vídeos falando de execução penal. Eu já terminei crimes e hediondos falando de execução penal. No Instagram, no Face e no Twitter. Se você me acompanha em todas as redes, você vai ver que cada uma tem uma particularidade. Somando todas, você vai ter um belo material pra poder prestar o seu concurso. Eu quero agradecer também todos aqueles que já estão se inscrevendo nos mais novos cursos do SERS. Que tem quatro blocos de teoria e um bloco de resolução de questões envolvendo os temas da aula referentes a provas anteriores. Tá ok? E, ó, sexta-feira, dia 3 de junho, vai ter uma mega promoção na editora Juspódio. Todos os livros da editora com 35% de desconto sobre o preço de capa. Tem muitos dizendo, ah, sobre o preço de capa. Tem gente interpretando errado a promoção e descendo a lenha na editora de maneira injusta nas redes sociais. Preste atenção. O regulamento da promoção tá no site. É uma das pouquíssimas editoras que coloca regulamento da promoção pra não ter dúvida. Então, antes de você criticar a editora, entra no site, veja o regulamento, como é tudo muito transparente. Muita gente me marcando, Rogério, a editora Juspódio tá agindo da maneira mais lana e transparente possível. Então, sexta-feira, fiquem espertos, dia 3, todo o site da editora Juspódio com 35% de desconto. Tá ok? Legal? Pessoal, muito obrigado. Galera de Goiás, sábado, dia 4, eu tô aí pro aulão preparatório pro MP de Goiás. Tá ok? Um abraço, galera. Tchau, tchau.